Olá consultores, aqui é o Charles e hoje para responder uma pergunta do João Eduardo lá de Goiânia que me perguntou o seguinte, professor o que é mais importante, ter conhecimento técnico ou ter habilidade comercial? O que é mais importante para o sucesso do consultor empresarial hoje? Ter grande capacidade técnica para entregar realmente conteúdo de valor para o cliente ou ter capacidade comercial? Olha, é importante ter as duas, não dá para dizer que uma coisa se sobrepõe a outra primeiro pelo seguinte, se você tem uma capacidade comercial muito boa, se você tem uma estrutura de vendas muito boa tem boa presença online, se você usa bem suas redes sociais, se você tem um site atrativo se a sua proposta de valor é bacana e realmente desperta interesse do cliente mas a sua capacidade de entrega é ruim, cara, você vai se colocar em maus lençóis porque o cliente te contrata confiando na proposta, na promessa que toda a sua estrutura fez para ele e na hora do trabalho, se você não tem conteúdo para entregar, se você não consegue fazer a entrega que você prometeu você vai se queimar no mercado, você não vai conseguir ir muito longe porque logo, logo você vai ter uma legião de clientes falando que você não entrega aquilo que promete então é claro que é importante você ter uma capacidade técnica apurada que você consiga entregar para o cliente a transformação que você prometeu aliás, colega consultor, grande amigo também, Cláudio Araújo com quem eu tenho uma parceria lá no canal Segredo das Oficinas Lucrativas já te recomendo também se inscrever nesse canal procura aqui, basta colocar no buscador o Segredo das Oficinas Lucrativas e você vai cair direto no canal que a gente tem lá, é um outro projeto que a gente tem juntos mas o Cláudio costuma dizer uma coisa que eu acho muito interessante o consultor não gera transformação para o cliente o consultor gera consciência quando o cliente toma consciência daquilo que ele precisa resolver ele se sente incomodado quando ele começa a ver os prejuízos que ele tem obtido em razão daquele comportamento ou daquela má gestão ou das falhas no processo de gestão nos procedimentos internos quando ele começa a ver o prejuízo que ele tem em termos numéricos por não estar com aquilo bem ajustado aquilo gera consciência e quando o empresário tem consciência ele parte para a ação ele quer corrigir e aí sim ele empresário gera a transformação na empresa dele então o papel do consultor na verdade é muito mais gerar esta consciência e essa consciência você consegue gerar somente se você tiver boas ferramentas se você tiver um arsenal de ferramentas que realmente consigam entregar essa clareza para que o empresário tome a consciência da mudança que ele precisa fazer então o conhecimento técnico ele ele não se sobrepõe a habilidade comercial habilidade de marketing a estrutura de vendas que você precisa ter uma coisa não se sobrepõe a outra ambas são importantes porque por outro lado se você tem uma grande capacidade técnica mas ninguém te conhece ou você não consegue ter acesso ao público cujo problema você consegue resolver como ninguém se esse público não te encontra não tem acesso a você não tem acesso a sua solução você vai cair num lugar perigoso que é o que a gente chama de síndrome do especialista é o cara que sabe muito ele é uma enciclopédia ambulante mas ele não tem nenhum cliente e aí eu já te digo se você não tem clientes não interessa o quanto você sabe você não é um consultor para ser consultor empresarial pressupõe que você tenha clientes que você tenha uma carteira de clientes que você tenha atendimentos que você esteja entregando aquilo que você tem como conhecimento se você não consegue entregar o que você sabe e se ninguém te paga para obter o conhecimento que você oferece você não é consultor você é apenas um cara que sabe muito mas você não tem um business você não tem um negócio então uma coisa não se sobrepõe a outra é importante que você tenha habilidade comercial que você tenha uma estrutura que você tenha estratégia comercial estratégia de vendas e é importante, claro, que você tenha grande capacidade técnica para entregar aquilo com o que você se compromete então, por hoje era isso um grande abraço e até a próxima Música 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 Música